Vamos fazer a análise aqui, o react Esse vídeo tá hit, olha aí 172 mil Tá luxo Ó, teve um padrão, fiquei sabendo que teve um padrãozíssimo aí Eita É peixe ou é boi? Porque olha o tamanho desse homem Eita, é um homão mesmo, viu? A velha chocada Fã do AK47 enviou sete reais Lobinha, o que o AK fez pro Rebeco Cis? Sei lá, meu filho, vai se fuder Tem promoção pra quem é gostosa? Oi, tem, tem promoção Tem mesmo, bebê? Tem promoção, mas não encaixa ela Porque a gostosa não tem gostosa ali, né? Ela tem que se mancar, né? Essa puta vai mexer com você Com o seu Paul já é a milha. Eu acho ela, primeiro Maravilhoso! Maravilhoso, girl! Olha lá em casa, hein! ту da novas passadas, cozinhar, garoto! Oi, Filipão, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô acompanhada, tá? Tinha Nelly, dá um oi. Oi. O que a gente tá indo fazer? Feira, vamos comprar peixes, frutas. Eu nunca fui a uma feira, eu só fui a Mercadão. A melhor coisa é feira. Tá. Eu prefiro a feira também. Tem perante bonito? Tem. Tem mesmo? Você acha que eu vou me criar lá? Acho que hoje se arruma um bosta. Ai, cara. Olha do outro lado que eu me bonito, do outro lado. Não é? Não é? Sim. Olha o que é. Não é? Não é pra ver. Ah, você que não sabe, ainda estou no Rio de Janeiro. E hoje eu vou fazer uma feirinha. Tem pamonha na feira? Sabe quando você preste atenção? Ai, eu adoro pamonha. Eu acho que tem pamonha na feira. A Nath, ela é tarada, viu? Tudo é homem gostoso. Tudo que ela vê o homem, ela acha gostoso. Ela é tarada, viu? Eu tenho critérios. Eu sou exigente. Eu tenho os meus critérios. Ela é mais assim, avoada, né? Ela é assim. É homem, já cai logo. Eu não tenho os meus critérios. Coisa assim, muito do interior, sabe? Não tinha chegado a capital. Eu fui a primeira blogueira. Descobri o sabor da pamonha. Eu achei tão legal, gente. Tão retrô. A embalagem dela ser isso aqui que simula a capa do milho, sabe? Que material será que é esse? Não tem nada, é a capa do milho mesmo. Aqui, ó. Mas é com a planta que eles embrulham. Mas o Inmetro aprova aí. Detalhe! Que o shortinho da... Olha aí, a calma mostrando a calcinha. A janelinha mais fruta que o meu. Não é médio, gente. Qual a idade dessa hora? 67. Meu Deus, olha só. Sou enterona. Oi. Placano me... Enterona. E não vou se usar... Ah, meu sorte. É isso. Dois dedinhos meus aqui. Ah, tá já já. A dona Maria, que é praticamente... Mas segundo a mãe pra mim, ela me disse que o horário da xepa é muito bom, que a xepa você pega o que tá sobrando com desconto. É verdade isso? Sim. Como que é isso? Explica. Não, vem as pessoas. Tipo, o horário, quanto mais cedo, mais caro é a feira. Tá. Quanto mais tarde, vai sobrando frutas que não são consumidas, que são frutas bonitas. Sai antes, aí fica o restante, a fruta é machucada, uma folha murcha. Tá. Então é onde a pessoa perde a xepa. Mais barato. Muito mais barato. Essa rua inteira é a feira, é isso? Ali é a inteira. Isso aqui é onde? Tem macho bonito me olhando, tá? De longe. Essa aqui é no Rio de Janeiro? Olha. Rio de Janeiro. Essa aqui ninguém espera. Ninguém espera. Pra ela espera. Agora quando é você? Ah, é? Para, para, para tudo, que antes de continuar o vídeo, eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês. Eu agora estou com a parceria com ABC Games, isso mesmo. É um site de apostas, onde você coloca o seu dinheiro e pode apostar em diversos tipos de jogos. Jogue com responsabilidade, viu? Afinal de contas, o site é só para maiores de 18 anos. E assim como você pode fazer o seu dinheiro multiplicar, há chances de você perder tudo também, viu? Desumano. E se cadastrando no meu link, que está no comentário fixado aqui no vídeo, você tem acesso a diversos tipos de bônus e várias vantagens. Então corre que o meu cadastro vai te dar sorte, viu? Boa sorte e bons jogos. Aí quando vem a gente, a gente vai empurrando. Eu vou empurrando. É isso, gente. Tijuca. Tem que respeitar os idosos, gente. Tem que respeitar os idosos. Ó, bora. Ai, mas vocês não falaram que para pra mim, tudo? Vou lá. Parou. Olha! Gata, né? Olha, olha, olha minha língua. Olha. Pois é, tia. Sai mais comigo, gata. Tem esse menino ali que não para de me olhar, tá, gente? Ih, olha aí. Esse é bonito, mas já é xixi. Acho que deve ser fã. Não para de me olhar. Tem um fã tirando uma foto de você que não queria falar contigo. O de branco, tá, né? É, vai marcar, ensovar. Eu quero é beijar ele na boca. Põe uma tela embaixo pra você ver. Tá. E é gatinho mesmo, a gente todo. Aí vou ver o peixe que fica na direita. Ah, então o segredo é o seguinte. Você anda a fila toda pra ver o preço, como tá as coisas. O cabelo puro sebo, né, menina? O cabelo... Eu tenho que aumentar o microfone aqui no próprio OBS. O... 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 Eu, hein? Pronto. Vamos ver. Acho que agora já... Agora já tá bom. Mas o cabelo aqui dela tá... A cebozeira total, né? Bora dar um jeito no cabelo, hein, Nath? Eu, hein? A velha já é alta, né? Ela é alta e, mesmo assim, usa salto alto, que é pra ficar mais alta ainda. Você vê como é que ela gosta de se exibir. O que tem de promoção? O microfone tava bom? Tá. Agora tá alto demais, né? É. Tem promoção pra quem é gostosa? É. Pra quem não é também. Pra quem não é também. Todo mundo leva. Não é? Nath, você quer um mamão? Hã? Você quer um mamão? É trocadilho. Ah, você tem uma pegadinha de me dar a mão? É o melhor que você pode fazer pra gente? Tem uma pegadinha de dar a mão, meu. É muito tiozinho, né? Os ovos, que eu tô vendo que cada um tem um nome diferente. É que o ovo caipira, a gema dele é bem vermelhada, ela é mais forte. É. O ovo caipira tem mais ômega 3, né, na frente? E chumbo? É o quê? Porque o ovo é maior. É o ovão. É o ovo maior que eles... As minhas perucas são belíssimas. Você tem uma barba. Acho que eu não conheço chumbo com pão. Não, não, não. Duas gemas. Duas gemas. Duas gemas. O caipira em geral sempre tem esse... Como é que você sabe que... Não, não tem. Não, não tem. Tem uma galinha especial. Mas como tem galinha especial? É galinha diferente. Gente, mas até aí eu também sou, mas o que que faz com a minha... Mas você não vai botar duas gemas. Vai botar o ovo com duas gemas? Você não vai conseguir. Não, o ovo que ele... Não, eu não falei nem isso. Mas você não vai botar com duas gemas. O ovo, ele nem tá duvidando que eu vou botar. O lance é eu botar com duas gemas. Duas gemas. Nem tem duas gemas. Olha, como é que vai saber que você tem duas gemas? Tem duas gemas dentro. Tem duas gemas dentro. Dá pra olhar? Vou botar contra a luz. Olha. Ah, coloca contra a luz? Mas é geneticamente... Ó, vê aqui contra o som. Tem que controlar um tefna, né? Tem aquele cara baixinho ali. Aquele ali, ó. Aquele ali que deve explicar. Me explica como que tem duas gemas, meu amigo. Fica aí, Ju, pra ela aí. Mexe na galinha? É um clone? Como é que ela coloca duas gemas lá dentro? Eita! A galinha que só faz gêmeos. Especial, é isso. Viu? Você que acha que não é especial. Tem até galinha especial, gente. Especial. Todo mundo é especial. Caiu aí, ó. Caiu. Caiu. Caiu, ó. Eles fazem mesmo. Caiu. Caiu aqui. Caiu aqui. Aí você fica... Eles fazem muito. Já fizeram com medo. O toubo da feira. Nossa senhora. Nossa senhora. A gente vai comer o pastel aqui, tá cheio. É, a gente vai usar a mão aí. Olha aí. Todo bração. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, meu amor? Depois eu vou até aqui pra fazer alguma coisa. Tá bom. Olá, amor. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. O pessoal tá se basco, né? 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 Até usaria esse aqui rosa. Olá, bom dia. Bom dia. Olha aí. Nossa senhora, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou feirante muito gato. Ai, minha cabeça. Gente... A altura da gata, que ainda tá alto pra mim, tá? Você vende o que aí? Eu tô bebendo, ó. Tudo? Ai, gente. Só... Mas você também é? Você tem quanto de altura? Você tem quanto de altura? 1,86. 1,86? 1,86? Eu só tenho o quê? 10 centímetros a mais que você. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Chique, bebê. Brigada. Qual o seu nome? Chique, bebê. Chique, bebê. Chique, bebê. Bebê, tudo é bebê. O que que tem de promoção aqui pra gente? Gente, tudo de cantar. Chique, com a boca aqui, vai embora lá. Mas tem promoção pra quem é gostosa? Oi, tem. Tem promoção, tem. Tem? Tem mesmo, bebê? Gente... Eita, ele tá querendo... Começou. Ele tá querendo comer, hein? Agora o parceiro cozinhando, garoto. Mas nunca, né, amor? Que eu lavar e cozinhar pra você, né? Mas só no seu sonho que eu lavo e cozinho com um mamanjo desse. Olá, meu amor. Tudo bem? Vê se eu posso com um homem dele que me querem na casa dele pra lavar e cozinhar. Eita. Quem vai lavar e cozinhar é ele. Eu vou vir trabalhar na feira pra dar em cima da sua trova toda. Eita. Olha lá, teve que militar. Começou os peixes que a tia quer, ó, gente. Vixe, pior que eu tô ficando com fome, hein? Confia, muito bem. A tia, a senhora tá comprando o quê? Pra cu? Ou pirar o cu? Nenhuma coisa, nem outra, olha só. O que que foi? Ela nasceu tão brincadeira... Você tem que pagar o outro, né? Ah, a tia é pesada. Enfia no cu. Você pode essas coisas? Não ganhou. Manso. Manso. Oi, moço. Manso, tudo bem? Manso, tudo bem? Paco e pirar o cu não é gostoso? É gostoso. Ela não gosta, diz que não é bom. Ah, eu gosto. Eu gosto. Imagina um pirar o cu, um pirar o cuzinho. Eu gosto, você que gosta. Eu adoro. Nossa senhora! O que é isso? É uma luma? Mas o que vocês vendem aí? É peixe ou é boi? Porque olha o tamanho desse homem! É tudo de bom, né? Meu Deus! O que que é isso? Olha, menina, os dentes... Ele deve usar lente de contato, né? Aquelas lentes, né? As facetas, as porcelanas, tudo babado. Olha aí, menina, todo... É, menina, é o filho do dono. Tem dinheiro. Olha aí, menina. Qual é o seu nome, moço? Gostoso, né? Não fica timido não, moço. Acabou. Olha aí, menina, um sorrisão. É, meu... Pra você agora ser já famoso. Já acabou, acabou. É casado? Um iPhone 4. Qual é o iPhone 14? Oi? Desculpa. Enzo, você trabalha aqui? Enzo, olha o nome. Há quanto tempo? 25 anos. 25 anos? Desde que nasceu, né? Seu pai... Nossa, seu pai também é Enzo. Que genética, né? Olha aí, o pai. Tudo bem, pai do Enzo? Tudo bem? Ele tem 25 anos. E você tem quantos anos, Enzo? 25? Você não quer passar o seu Instagram pra gente, não, Enzo? Porque aí vai ficar famoso. E aqui, você vende bastante pacu? Que isso, gente? Que isso? A gente vai pra que lado agora, tia? Tchau, prazer. Obrigado, viu? Nossa Senhora, gente. Que boi aquele. Que boi aquele. Que boi aquele. Vocês podem reparar que eu tô com uma voz meio rouca, porque vim direto na balada. Então... Eu vim com a maquiagem da balada. Pois é, dá pra ver pelo cabelo que ela... Dá pra ver pelo cabelo que ela saiu da balada e foi pra lá. Cabelo... 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 Custo, ó. Custo, ó. Bom dia. Bom dia. Caralho, caralho. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Meu nome é Nath, e o seu? Pode tirar a porta ali? Claro, bora. Bora. Bora, né? Caralho. 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 Querendo levar pra zoar o amigo Querendo gravar mensagem pra zoar o amigo Olha aí a gostosa Aí veio a mulher Barbuda Aí é gostosa pra você Falando em banana, eu tô com uma fome Vou até comer uma banana Vou até chupar uma banana Porque eu tô com uma fome Daqui a pouco eu tenho que comer O hétero que gosta de zoar Drag queen, travesti É tudo assim Olha aí Vou tomar uma bananinha Não é? Dá uma chupada, né? A mulher é minha, eu acho ela primeiro Eu acho ela primeiro É isso, ele não tá fazendo os dentes A mulher é minha, eu acho que tá sentindo O quê? O quê? O quê? O quê? O Chuchu que trabalha numa peçaria O Chuchu O Chuchu O Chuchu? O Chuchu? Aquele bonitão Aquele gostoso, né? Vou passar pra ser sincera O que é essa da feira aí, o Enzo? Quem não gosta? Não, mas eu tô, eu tô, eu tô pra fazer todo curto pela feira O Reinaldo tá fora, né? O Reinaldo é muito baixinho É Reinaldo? É Reinaldo Meu Deus do céu Que nome lindo esse nome Esse nome é o mais bonito que eu já ouviu aqui, né? É de pessoa guerreira, talentosa Que brilha muito, que não entra em polêmica, sabe? Que se doa demais pela própria arte, pelo próprio trabalho Mesmo sem ter remuneração Parabéns, o macarrão aqui no chuchu É Reinaldo É Reinaldo Quer comer uma fruta não? Vem pra cá comer minha frutinha Vai lá comer uma fruta Só depende de você, né, cara? Só depende de você, né, cara? Me dá uma fruta 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 Você encontra no Reinaldo É Olha só A sua sogra tá querendo que você vai embora A primeira jogada A minha beijinha chupa Ai O meu meu beijinho É de volta e me dá na boca Ai, é de voltou Aquele joga da Gretchen Não te dando coisa a nada Foi o palmo da Cidado Ai, tia garoto Pira mulher Ai, não é Reinaldo Eu não acredito Rê e Reinaldo Rê e Reinaldo Ei Reinaldo? Não é rei e Reinaldo? Rê e Reinaldo Acredita é Reino A revelação, a revelação! É sério! Nossa, mas vou lá mostrar. Eu já tirei foto com ele. Tirou com a esposa dele. H-E-Ringou. Ela não tá acreditando que é Reinaldo. Mas o meu nome é Nath. 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 Eu vou voltar sempre, me dando na boquinha, eu volto sempre. Ai! E fica tranquila, tá? Que eu gosto também de uma coisa mais doce, tá? Pra ficar tranquila. A gente come de tudo, eu não passo fome. O seu trabalho aqui há quanto tempo? Há 10 anos. Dez anos. Deixa eu acabe-se do outro lado aqui. Há 10 anos. Há 10 anos. Que horas que tem que acordar pra vir pra feira? Acordo meia-noite. Meia-noite? Vai dormir que horas? 11 horas. Não, sacanagem. Acordo três horas. Nem dorme. Três horas? Vério, quando fica velho, eu preciso ficar nem dorme. Foi? Acorda três horas da manhã pra chegar aqui que horas? Não. Chega aqui umas quatro e meia, cinco horas. E aí começa a montar tudo. Oi, meu amor. Vai chegar aí. Ai, é muito difícil ser gostosa, que saco. Todo mundo me chamando. Oi? Eu vou ganhar o álcool? Eu vou ganhar o álcool, sim. Amêndolin. Ah, tá. É de morder? É de sapagaio, mas pode comer também. Tá, a galinha também come. Ó, domingo eu tô na Rocinha. Terce em Jardim América. Olha aí, ela já aproveita e já dá a agenda do tour dela, menina. Aproveitou e já fez a divulgação. Ela quer essa feira antes aí, é esperta. Já deu. Quinta na Penha, sexta aqui na Tijuca, sábado no Pantanal. Então é a semana inteira? Menos segunda, pelo menos eu. Cada um é um, entendeu? Então cada dia na semana é um lugar diferente que não tá feia. Olha que legal, que interessante. E como que é o horário, assim, pra dormir? O horário, tipo, eu durmo 8 horas da noite. Claro. Pra acordar 2 e meia, 4 horas eu já tô aqui. Então sair pra ir um barzinho, uma festa de aniversário? Não, não tem festa pra fazer. Não tem? Já está na sua freguia. E aí, quando é o dia de folga, só descanso? Só dormo. Meu Deus, e como que é a vida social? E a gente também vai num banco. Vai comprar mercadoria no dia da folga, entendeu? E como que é a família, é assim, festa de um sobrinho, viagem, Natal, muito confona. E a família entende? Entende. Entende. Vixe, é horrível viver assim, viu? Tem um negócio, né? Ela parece aquela mulher do podcast Vênus, né? Lembra um pouco, aquela chata, insuportável. É um pouco triste, ou você já se acostumou? É um pouco triste. É, não. Um pouco vida de camelo. Vida de camelo. Mas você ama o que você faz? Amo. É o que importa. É o que ama o que, mulher? Fala a verdade. Isso não é vida... Isso não é vida, não. Vida de pobre é sofrida. Eu amo nada. Eu amo nada. É o que faz você seguir. Eu amo acostumada. Ela tá acostumada, se adaptando. Eu comprei banana, eu comprei tomate. Você vê na cara dela, na fala dela, a tristeza. Tchau, meu amor. Tchau, tchau. Esse é Kitty, ó. Esse é Kitty. Cara. Agora é minha vez. Opa, até o ar pro menino, gente. O que tem aí de bom pra gente? Tem laranja, tem taquinha. Além de você. Olha, bonitinho também. Agora falta o quê, tia? Uma grafinha, né? Agora eu posso comer pastel. Novinho. Ai, acabou já tudo. O que? Desculpa. Fernandes de pau. Fernandes de pau, olha aí a baixinha também. Não é pena que é de pau, não. É outra coisa. Nossa, tão grande. Olha aí, pão de pedra, um lutador. Você tá lutando mesmo? Olha. Que legal. Vai bater lá. Vai bater. Vai tá aí. E aí você trabalha aqui também? Eu trabalho aqui também. Há quanto tempo você trabalha aqui? Seis anos. Seis anos? Que legal. Mas que horário que você consegue conciliar as lutas, os treinos e a feira? Porque o horário da feira é muito pesado. É três horas da manhã. E pra um lutador também, o treino também é. Eu tô de casa três horas, chego em casa umas duas horas. Aí vou, tomo um banho, malho, depois faço crossfit e vou pro Maitai ainda. Vida social, você mandou um beijo pra ela, que não tem, né? Mas se você namora, é casado? Não, eu sou casado há dez anos. E como que só? Eu cheguei em casa umas nove horas da noite. E como a esposa não se vê? Ela aguenta? Tem que chegar já com a roladora, já, pra dar aquela metidinha. Não, não é algum homem desse em casa, não. Não ia deixar ficar muito fora. Tchau! Uma delícia. Delícia, né? O feirante. Bem que você já falou, hein, sim. Valeu! Nossa senhora! Tudo bem? Beleza! Ó, que lindo. Só tem feirante lindo. Eu não tô entendendo, porque a dicção do feirante não é muito boa. Eu não entendi o que ele disse. É, eu não entendi o que ele falou, hein? O que ele falou, hã? O bof, o bof, né? O feirante bonito, os feirantes. O bof bonito ali, ele falou. Tem um ou outro capo pingado. Tia, agora eu entendi porque a senhora vem toda sexta na feira. Lógico, casado. Tá solteira. Só tem bof bonito na feira. A senhora já deu em cima de algum? Não, só vai. Que não, né? O que é que eu te ensino, tia? Tá, depois sim de uma maneira… Não, vou ensinar agora. De uma maneira singela. Por exemplo, vai comprar um peixe. Que peixe que a senhora comprou? Eu comprei, é… Ai, esqueci agora o nome de peixe. Roubalo. Roubalo. Aí a senhora chega assim no cara do peixe e fala assim, ó… Você vai me dar um beijo, eu vou ter que roubalo. Ah, 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 ah. Eu sei, ó. Daí se ele achar ruim, a senhora fala… Não, tô falando do peixe. Tô falando do beijo. Se ele achar legal, a senhora investe. Investe. Ó, gente, chegou nosso pastel de palmito. Primeira que chega, vamos comer pastel de palmito. Nossa, muito bom. Chica, dá uma fomezinha ainda. Eu comi a banana, mas a banana, ela não mata fome, não. Ela estiga mais. Já joga, vou ter que comer um hambúrguer. Cada dia na semana, vocês estão num lugar diferente? Isso. Amanhã é dia do governador e domingo, barco. Vocês chegam mais tarde que o pessoal das frutas ou vocês chegam no horário… Ah, tá. Que horário que vocês chegam, mais ou menos? Sem de meia, seis, três, seis horas, sem de meia. Ah, tá. Então ainda dá pra ter um pouco mais de vida social que a galera das frutas, né? É, eles chegam muito cedo. O peixe chega muito cedo ali. Tia, tia. Até a voz do bofe é bonita. Uhum. Hum, obrigada, ó. Olha aí. O quê? Tava na metade do copo, ele veio cantando. Cadê o bofe? Cadê o bofe? Cadê o bofe? Nem o maior peixe. Não gostou. A gente chegou na barraca, a barraca lotou, né, tia? Olha aí, quanta gente. Ó. A barraca tá cheia. Ai, espera aí. A barraca tá cheia. A barraca tá cheia. Porque a Nath chegou. Ele não tem aquele gosto de… Nossa, é meu anjo. Obrigada. Mas assim, eu vou morar aqui… Ele vai enchendo já. Olha aí. Aqui vocês não chamam de garapa, né? É de caldo de cana, né? Só em São Paulo. Garapa? Nossa, não sabia que isso era garapa, não. Sempre soube que era caldo de cana. Garapa. Não é eu, hein? Tentou terminar com muito gosto. Ele encheu tudo de novo. Meu Deus, ela vai se mijar aí. Pelo amor de Deus. Tem que ter limite também. Pastel do amigão. Eles tratam muito bem a gente. O que eu falei? Gordura é até ir na sua casa mesmo. Se eu fizer alguma coisa de usar gordura, joga fora a gordura. Olha, ele já tá enchendo já de novo. Nem… Nem terminou. Ele já tá enchendo já. Já foi com o negócio pra encher. Meu Deus. Mas olha aqui, gente. Eu sei. Tá de novo. Eu não vou dar conta. Deixa eu tecer de conta. Pera aí. Ele tá dando vazão. Não, 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 não. Não é sorinha. É depressão. Pelo Deus. Sabe uma coisa que eu já fiz? Também. Ele vai falar para, por favor. Uma delícia chupacana. Não chupacana. Não chupacana. Tem uma que eu não gosto de chupacana. Não gosto de chupacana. Eu deixo pra você. Não, mas a senhora nunca gostou de chupacana. Não, eu deixo pra você. Você que gosta de suas coisas. Pelo amor de Deus, uma senhora dessa falar chupacana. Pelo amor de Deus. Tem boca pra chupacana. Tem boca pra chupacana. Tá paquerando minha tia? Não, mas. Eu já peguei da casa. Compa cachorro comigo. É muito certo? Pode cogerar se quiser. É, tá certo? Não. Eu sou casada. Vamos casar. Mas, vamos casar, não pode. Deu de presente. Eita. Recebidinho. Olá, tudo bem? Nossa senhora, amor. Isso é muito bonito. Cuginado. Brasília. 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 Olha aí. Do nada. Esse é o Rio de Janeiro. Do nada. O KAPA só com os efeitos do K9. Olha aí. A faixa etária que a senhora gosta De homem e a cara A faixa etária é até 70 Até 70? 70, 75 Mas entre quadrados, 69, 70? Pode ser Mas no dia 20 a senhora não encara não? Não Por que não, tia? Eu não vou ensinar ele nada Nessa idade aí, 62 A gente já nem pensa mais em sexo Nem pensa mais em nada Já deixa Chega nessa idade Meu Deus do céu Olha aí menina O que tem isso? Nossa, eu vejo suas tatuagens Você é roqueiro O que que é? Não, o que que é isso aqui? High, voltage, rock and roll Ah, roqueiro Tudo bem? Qual o seu nome? Rafael Rafael, a surfista também, né? É o ano Percebi Ali na marquinha, dá pra ver A marquinha da sunga Mostra a marquinha Eu passei Eu falei Não é possível ver a night Do nada, né? Do nada Tia, agora tem que pedir pro pessoal Se inscrever no canal Ô pessoal Se inscreva Curte Não esqueça de compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Deixar o seu like, gente Por favor Seus comentários, tá? E até a próxima Me siga no Instagram Pra mais novidades Manda um beijo Tia Nelly Um beijo Olha aí Vamos furar a bolha Olha aí Mó dica essa daí, hein? Gente, meus vídeos também Bora furar a bolha Nos meus vídeos, hein? O amanhã É amanhã, né? Terça-feira vai ter vídeo Do amigo, hein? Bora furar a bolha Quero ver vocês compartilhando Os vídeos Vai, viraliza Bota em todo lugar Se gostou Compartilhe Se não gostou Compartilha também Se gostou Compartilhe Se não gostou Ai, não gostei Foda-se Quero que você compartilhe A ponta caba É a ordem Da supremacia Agora eu e a tia Vamos atrás de perante Pama Hã? Nada, tia Nada Nada, tia Olha só O que que foi? Tu quer levar? Tu quer levar Vamos chupar cana, tia? Não, não gosto de chupar, não Chupar cana Chupar cana, não? Não, eu bebo caldo de cana Só a cana Só bebo o caldo E o cano chupa Não Chupar um canão, não? Não Por que não, tia? Ah, não acho graça Ai, não acho que ela vem Ai, não acho que ela vem Vai, Nath Nossa senhora É, minha filha Eu não tenho coragem não De andar assim nos lugares Eita porra Aqui eu saio aí andando nos lugares Porque ela é drag, né? Ela é uma coisa já caricata Já é uma coisa Olha que inusitada Drag com barba Eu não Você é uma miss Andando Nossa, que gostosa Só isso Não é uma... Não é uma... Nada demais Não é uma missa Não é uma missa